Sou professor de dança aqui da Escola Nunca Suplementar. Tenho um trabalho aqui em Pau Sul e também já dei aula na região toda. E hoje eu estou com a escola aqui há quatro anos, trabalhando com mais de 140 crianças. Tenho três professores me ajudando, que já eram alunos meus e hoje estão dando aula aqui na escola. Então é um projeto bem sério que a gente tem aqui. Hoje temos aulas de balé, de jazz e várias modalidades para trazer todas as crianças aqui para o nosso município em Pau Sul. Eu aprendo a trazer mais verba aqui para os projetos, ampliar mais projetos, né? Não só a dança, como o teatro, na música, na capoeira, bate-lata. Vários projetos precisam de incentivo cultural. O Serginho e o Tiãozinho foram as pessoas que me apoiam aqui na cidade. Eu acho que com eles vai fortalecer mais os projetos aqui na região, porque ele tem uma cabeça jovem. Os dois querem envolver mais um projeto. Danço com o Edson já faz 11 anos e ele sempre foi uma pessoa muito responsável, companheiro. E ele está aqui na nossa cidade há muito tempo com o projeto de dança, proporcionando lazer e atividade para as crianças da nossa cidade e também trazendo cultura para o pessoal que mora aqui. Faço aula com o Edson já há 10 anos. Ele é um cara que trouxe a dança para o Ipau Sul, criando várias oportunidades para a galera com turnê pelo Brasil. É um cara que traz cultura para a cidade, sempre pensando nas crianças.